Olá, são números perturbadores de uma realidade que entra em nossas vidas todos os dias. Em 2010, de acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, quase 1 milhão e 300 mil pessoas morreram vitimadas por acidentes de trânsito em ruas e estradas de todo o mundo. E mais de 20 milhões ficaram feridas ou com diferentes tipos de sequelas. O documento da OMS também indica que o problema é mais alarmante em países pobres e emergentes. No Brasil, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que pelo menos 536 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito entre 2003 e 2013. Esses verdadeiros números de guerra também repercutem na economia. No nosso país, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estimou em 1,2% do PIB as perdas econômicas decorrentes de acidentes de trânsito. Mas de quem é a culpa? E conseguiremos um dia reverter esse quadro tão desolador? Para esta organização não governamental de importante atuação na área do trânsito, o caminho passa pela educação e pela conscientização das pessoas. Para a fila São Tiago Gonzaga, o trânsito, mais do que uma questão, às vezes, de Secretaria de Transporte e Polícia Rodoviária, é uma questão de educação. Nós acreditamos que, por mais que o governo precise investir seriamente em políticas de renovação e manutenção das estradas, em malha viária, é fundamental que se invista na questão do comportamento. As atitudes, a irresponsabilidade, às vezes, das pessoas no trânsito é o que mais tem causado, é a principal causa, digamos assim, dessa violência que a gente vê nas ruas e estradas do Brasil. Claro que a gente não pode eximir a questão da impunidade. A impunidade gera a violência também, ela é responsável, porque, no momento em que a gente não tem tanta fiscalização ou punições mais rigorosas, a gente acaba influenciando e aumentando o número de acidentes. Não se faz esse tipo de mudança de cultura e mudança de educação de uma hora para outra ou com campanhas pontuais. É preciso, é necessário, na verdade, um trabalho permanente de educação para o trânsito e valorização da vida. Embora a violência do trânsito seja um tema de preocupação constante, a situação merece uma atenção especial neste período de férias, quando milhões de famílias circulam pelas estradas e rodovias do país. A segurança do trânsito brasileiro é o assunto do Mobiliza desta semana. E para analisar o tema, temos como convidados Ildo Mário Chinwelski, diretor interino do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul. Aureneia Schmitz, psicóloga do trânsito e fundadora do Instituto Viva Bem. E também, João Furtini Albano, especialista em trânsito e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lembramos que você pode interagir com a gente e rever os programas na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatv. Mais uma vez, boa noite aos nossos convidados. Começando com a doutora. Por que a dificuldade do comportamento do brasileiro e o trânsito? Tem alguma explicação que leve essa dificuldade, esse número de mortes estondoso? Se nós tivéssemos uma explicação, quisera não precisar estarmos aqui, né? Porque falando do comportamento, todos, né? Engenharia, fiscalização, vai pontuar a importância do comportamento no trânsito. Isso, sem dúvida, é a pessoa que é mais importante. A questão é que o trânsito, ela muitas vezes serve como uma válvula de escape para os indivíduos. Nós sabemos que um comportamento, uma atitude no trânsito, ela vai refletir uma pontinha do que aquela pessoa está vivendo todos os dias. Então, muitas vezes, ela acaba externalizando suas frustrações, suas ambições no trânsito. Através do quê? De atitudes inadequadas. Enquanto ela tem um controle, enquanto ela tem situações no dia a dia, como trabalho, que tem toda uma situação de regras e diretamente, uma cobrança direta, a pessoa automaticamente se cobra mais e se regra mais. O trânsito, ele acaba sendo uma via de escape. Então, ele tem algumas características, por ser todas pessoas que você não conhece, por, entre aspas, aquela sensação de proteção. E nós temos que pensar numa coisa. Comportamento, a questão defensiva, quando se fala num comportamento defensivo, a pessoa, ela só vai fazer adequadamente, ou agir, ou seguir as regras no momento em que aquilo faz algum sentido para ela. Se não por isso, vem uma regra, uma lei, aquela lei tem que fazer sentido. Ela tem que ecoar com algum significado para essa pessoa internalizar essa regra e agir de acordo. Por exemplo, nós podemos colocar, exemplo, a questão do álcool, da lei seca. A maior justificativa das pessoas é, ah, mas eu bebi e não acontece nada. E não acontece nada, e não acontece nada. E aí, isso faz com que o comportamento se repita, porque ela vai estar calcada na sua experiência. Aí vem uma lei que diz, é perigoso. Enquanto esta lei é perigoso não provar para essa pessoa que efetivamente tem o risco no quê, é muito difícil essas pessoas mudarem o seu comportamento. Então, isso faz com que, notoriamente, as capacitações devem existir. Porque muitas vezes a informação pela informação não surte o efeito de significado para aquela pessoa. No momento que aquela pessoa identifica, internaliza, entende por que aquilo realmente não pode ser feito, fica mais fácil ela mudar o comportamento. E aí, nós temos, por exemplo, eu utilizei os dados do DETRAN. A questão dos reincidentes. Eu fiz o meu mestrado com alcoolemia no trânsito e com os reincidentes no trânsito. Então, eles são de uma faixa etária entre 40 e 50 anos. Quando a gente pensa que, claro que a bebida alcoólica atinge muitos jovens, então, é óbvio que nós temos que pegar essa população de risco, mas também os reincidentes já nos dão ideia de um comportamento que é numa faixa etária mais madura. Então, a gente precisa ter uma outra atuação. E que passou por um outro tipo de formação de condutores. Por uma outra formação de... Exatamente. Então, tem muitos ingredientes aí. Então, é importante, primeiro, que a pessoa se dê conta que o trânsito não é algo simples. Por ele fazer parte do dia a dia da pessoa, a pessoa acaba subestimando esse assunto, acaba subestimando as habilidades necessárias para dirigir, as habilidades para atravessar uma rua, a sua consciência em relação à mobilidade. No momento que ela subestima, ela aumenta o seu risco. E nesse sentido, em relação aos números, o desafio está na fiscalização ou na legislação? Ou os dois juntos, diretor? Tem uma série de variáveis. Primeiro, é uma satisfação participar do programa, cumprimentar o professor da Universidade Federal, a urinês, a psicóloga, lhe dizer que são programas como este, que ajudam a conscientizar as pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas não têm noção do perigo que representa o veículo automotor, a motocicleta ou aquele veículo que está sendo conduzido no espaço público, na via pública. É algo muito sério. Se mata, se morre, e as pessoas também não têm noção da responsabilidade que têm para compartilhar este espaço público e das consequências nefastas que pode trazer para os demais usuários. Então, a primeira questão é que o trânsito é algo muito sério. Hoje, se mata muito no trânsito por atos de irresponsabilidade. Aquilo que nós chamamos, professor, de acidente de trânsito, no final de semana, ou em pontos localizados, não são acidentes de trânsito. São atos de irresponsabilidade, eles são aquela questão do acidente da inevitabilidade, a questão também... No sentido de que o acidente, às vezes, é involuntário na classificação desse sentido aí. Exatamente. Quando você coloca que não há acidente, é porque as pessoas, de alguma maneira, estimulam ou provocam? Solitivamente, ele poderia ter contribuído com o seu cuidado, o estado físico e mental, a questão da velocidade, do uso do cinto de segurança, da distância de segmento, da não ingestão de bebida alcoólica. Então, aquilo que aconteceu poderia ser perfeitamente evitado. O de trânsito, nós estamos avaliando, sempre uma metodologia internacional, os números, 30 dias após o acidente de trânsito, ainda as vítimas que pereceram nesse local. E hoje nós estamos contando 2.019 mortos, do ano de 2014, 1.816 acidentes com vítimas fatais. São números, eu diria assim, elevadíssimos, que nascem da falta do cuidado, do zelo para conduzir o veículo na via pública. E, evidentemente, que o estado adota uma série, uma miríade de atividades para a contenção, a contenção deste infrator. Porque todas as pessoas nascem sem essa questão da violência. E o que não é natural é o acidente, a tragédia, a morte, a vida é natural. E isso precisa ser contido. Então, a primeira chave que eu digo no trânsito é a própria chave, que é a conduta, a habilidade, as atitudes e os valores, mas a ética no trânsito. Saber repartir aquele espaço com solidariedade, com respeito ao invisível do trânsito, que são os pedestres, aos mais vulneráveis, para que possamos, de fato, construir um trânsito mais humano e mais seguro. Mas isso precisa, sem dúvida nenhuma, nós podemos discutir amplamente a questão da própria formação, a questão da educação, da qualificação. E quando não tem jeito, só tem um caminho. A fiscalização rígida e eficaz, caneta, a multa, a mudança comportamental, tendo a fiscalização como um elemento educador, transformador, educativo. E também aquela questão da suspensão do dia de dirigir. Olha, você não tem condições de partilhar o espaço público com as demais pessoas, com as demais protagonistas. Você vai ficar 30 dias, um ano, sem a carteira de habilitação, vai passar por um curso de reciclagem e assim sucessivamente. Ou até, definitivamente, retirar com a cassação da CNH. Então, o trânsito é algo muito sério. E esses acidentes de trânsito, por exemplo, que aconteceram envolvendo ônibus, eles chamaram a atenção da sociedade porque foram seis, sete, oito, nove vítimas naquele local. Mas esqueceram que, no final de semana, tinham acontecido 13 mortes no trânsito. Por que não houve a sensibilização da sociedade? Por que há essa anestesia social pensando que aquela tragédia, aquela morte, que aquela dor, a saudade, a irresponsabilidade no trânsito, a perda de vidas humanas fosse algo palatável? E isso não é. Então, precisa de seriedade, de responsabilidade e atuação, sim, da sociedade como um todo, mas, principalmente, das forças da comunidade. Professor, como enxergar ou como trabalhar melhor essa questão da conscientização, da capacitação e da educação, principalmente dos motoristas, na sociedade brasileira? Bom, o meu cumprimento inicial aos telespectadores, a você, Thelmo, ao representante aqui do DETRAN, a Aurilhens, casualmente, Leandro, aliás, uma representante da educação, outra da fiscalização, e eu vou me auto-intitular da engenharia. Bom, o nosso sistema é muito complexo. Como definir isso aí, encaminhar soluções? Eu nem diria, assim, solução é uma palavra meia que não existe no nosso contexto. Nós temos que minimizar essas consequências de um trânsito violento. Bom, então, a primeira questão que se observa é terceirizar a culpa. Bom, de quem é a culpa do acidente com os ônibus? É do motorista? Bom, parece que descarrega, a sociedade descarrega. Bom, é do motorista? É da empresa? Descarregou. Na verdade, nós todos constituímos um sistema. Todos têm a sua parcela de responsabilidade. Recém foi falado. Então, assim, organizando um pouquinho, esse sistema é constituído pelo usuário do sistema, que é o pedestre, é o ciclista, é o motociclista, é o condutor de veículos, por mais variados que eles sejam. As vias, o conjunto de vias, com todas as suas perfeições e imperfeições. E o veículo, com todos os seus problemas. Foi revisado o ônibus? Não foi revisado? É uma viagem extra? Bom, esse ônibus é muito antigo, esse veículo está com os pneus em condições para fazer uma viagem para a praia. Então, todo esse conjunto de circunstâncias, e mais, eu diria ainda, o meio ambiente que cerca todo esse sistema e que envolve, foi durante o dia? Esses acidentes foram durante o dia? Foram durante a noite? Bom, é uma análise que não pode ser deixada de lado. Bom, de noite, telespectadores, é tudo pior. Estava chovendo? Bom, com chuva, tudo é pior. Tem nuances especiais que devem ser abordadas. Como se comporta esse pavimento com chuva? Ah, lá no ônibus, o quê? A gente não pode fugir desse assunto que está nos, digamos assim, estonteando. Tinha neblina no acidente do ônibus que se dirigia a Florianópolis. Bom, com neblina, tudo é pior. A neblina umedece o piso. Bom, tinha vento, não tinha vento. Então, essas questões ambientais também devem ser levadas em consideração. Bom, mas me parece que não haveria discordância em focar que o usuário do sistema, ele conduz todas essas situações. E uma coisa que está nos preocupando bastante nos últimos meses é a questão da distração. A partir de uma análise da literatura norte-americana, e agora confirmada a questão de poucos dias por estatísticas da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, a distração, a distração ao volante tem sido causa de 30% dos acidentes. Ah, mas o que é a distração? Perguntaria alguém, né? Distração. Eu, em seguida, ia fazer as... É falar no celular, Leandro. Falar no celular. Mexer no rádio. Regular o ar-condicionado. Tomar chimarrão. A gente vê pessoas tomando chimarrão, mexendo no teto solar, brigando com as crianças, com os filhos, conversando, trocando um CD ou mexendo no pendrive. E tantas outras situações, a síndrome do pensamento distante. Esses dias, só para concluir, só para concluir. Aconteceu um acidente do meu lado e eu fui ajudar o condutor. Ele me disse assim, eu estava a 200 quilômetros daqui. Em pensamento, evidentemente. Então, ele deveria estar ali preocupado em evitar aquele acidente que ocorreu. Enfim, essa é uma espécie de manchetes, de assuntos que podem ser explorados aí, de acordo com o andamento do programa. Vamos avançar sobre maneira no segundo bloco. Vencemos o tempo do primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. E aí Legenda por Sônia Ruberti